Vou levantar aqui porque minha calcinha tá... Minha calcinha tá pegando no oreco Olá pessoas youtubéricas, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo Meus amores, 2017! Entramos em 2017 Já em 2017 não podia faltar esse vídeo de metas Porque, né, temos que jogar pro mundo o que a gente quer pro mundo retribuir pra gente Jogar de volta, beleza? Tá coçando? Antes de dar meia-noite, eu fiz uma listinha no meu celular De tudo que eu almejo pra 2017 E provavelmente aqui, enquanto eu estiver lendo Eu acrescente algumas coisas porque eu devo ter esquecido Então vamos lá ler essa lista com vocês 2017 Ter mais paciência, né, porque precisamos Ficar menos estressada, precisamos também Me dedicar ao canal Realmente eu quero que 2017 seja melhor que 2016 E que eu consiga estipular um dia pra postar vídeo pra vocês E regradamente aquele dia ter vídeo no canal Com dia e horário E eu acho que... eu acho não, eu tenho certeza que eu vou conseguir concluir isso Alcançar 100 mil inscritos no canal Sim, gente, é loucura essa meta Porque eu tô com 4 mil inscritos Mas o ano passado eu não acreditei no meu potencial Eu não acreditei que eu poderia completar mais de mil inscritos, sabe? E eu coloquei uma meta muito baixa Tipo, ai, mil inscritos E fiquei com aquilo na cabeça Mil inscritos, mil inscritos E, meu, eu passei disso, sabe? Foram quase 3 mil... Barroso Tô gravando Então, esse ano eu acredito em mim A gente vai chegar a 100 mil inscritos E eu vou conseguir aquela placa do YouTube Eu não vou cortar ela igual o Aruan fez Então, gente, me ajude Compartilhe o vídeo Continue se inscrevendo no canal Dê joinha E vamos lá que 2017 vai ser incrível Conseguir o emprego que eu me realize Nessa meta eu não vou falar dessa forma Eu consegui entender que O emprego que vai me realizar É o emprego que eu faço o que eu gosto E gravar vídeo e editar é o que eu gosto Então, qualquer emprego nessa área vai me realizar muito Então, que 2017 eu consiga trabalhar com o YouTube Ou com algo parecido Então, é dessa forma que eu vou colocar essa minha meta Todos os meus vídeos, pra quem não sabe É monetizado no YouTube Eu recebo alguns centavos Mas é muito pouco Mas um dia eu vou fazer vídeo falando sobre isso Assim que eu receber o primeiro dinheiro com o YouTube Continuar na faculdade Por que eu coloquei isso? Continuar na faculdade Porque eu tenho 50% de bolsa Então eu tenho que pagar os outros 50% E eu tô recebendo muito pouco no emprego que eu trabalho E quem me ajuda a pagar a faculdade é meu pai E ele tem dado relaxo, sabe? Ele não pagou algumas mensalidades Porque a minha faculdade tá atrasada E por conta disso eu não sei se em 2017, né? Esse ano eu vou voltar pra faculdade Então eu coloquei isso como meta E eu espero conseguir Tá me deixando muito triste isso Mas eu acredito em Deus Eu acredito no propósito que ele tem pra mim Então eu espero que esse ano eu consiga continuar na faculdade Conseguir pagar todas as minhas contas, né? A meta de qualquer brasileiro aí, né gente? Brasileiro ferrado na crise Comprar uma câmera Cano G7 Esse é meu sonho de câmera Porque eu gravo muito vlog E eu acho que vlog é um dos vídeos que vocês mais gostam no canal, né? Que a vlog é tipo o diário da dieta Esses vídeos que eu mostro a minha rotina Que eu ando fazendo E essa câmera é incrível pra gravar esse tipo de vídeo E daria pra eu gravar outros vídeos com ela também Como vídeos desse que eu sento aqui E abro meu coração pra vocês Então esse é meu sonho E eu coloquei nome nesse sonho E se Deus quiser eu vou conseguir essa câmera Trocar de iPhone Comprar um iPhone 7 Plus De 128 GB Pra quem não sabe Eu tenho um iPhone 5S de 16 GB E é com ele que eu gravo os vídeos no canal Hoje eu tô gravando com a câmera do Eric Porque o Eric tá no Brasil Mas normalmente no meu dia a dia Eu gravo com o meu celular Então eu preciso de um celular melhor Com mais memórias Então eu espero trocar de celular em 2017 Juntar dinheiro para viajar em 2018 2017 eu não vou colocar planos de viagem, tá? Eu só vou colocar aqui Juntar dinheiro pra 2018 Porque em 2018 alguns parentes meus Também tem planos de viajar pra fora do país E eu espero ir com eles O Eric tá morrendo aqui atrás de mim, gente Gente, é caravana Porque em 2018 a minha família inteira Tá falando que vai visitar o Eric na Itália Espero, quero só ouvir E o povo só fala, sabe? Só Então a gente tá aí, né? Era que mês era? Era abril de 2016 2016 Ninguém foi Esperei ninguém Ninguém foi, gente Até eu falei com o Eric que eu ia Como vocês viram aí De eu falando das metas de 2016 Mas eu espero, Eric Nesse vídeo eu tô te prometendo Que eu vou conseguir juntar dinheiro em 2017 Pra eu ir em 2018, tá bom, amor? Continuar com o Igor em um coraçãozinho Gente, que em 2017 eu continue com o meu namoro E que o meu namoro se fortaleça a cada dia E que tenha mais amor aí Então torçam por mim e pelo Igor Cuidar de mim Acho que essa é uma meta pra vida toda É cuidar de mim Cuidar da minha autoestima Do meu bem-querer E pensar em mim sempre em primeiro plano E não no próximo Então essa é uma meta pra 2017 Quero gomos Isso daqui vai ter vários gomos Assim, gomos, 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 gomos Não vai ter gordo Não vai ter isso, gente Vai ter gomos Ler mais Eu sempre coloco essa meta aí, né? Assistir mais séries Colocar as minhas séries em ordem Realmente eu tenho várias séries aí pra assistir E colocar Goizanatomy How to Get Away Pirulilolai Enfim, eu tô assistindo também How I Met Your Mother Sei lá se é assim que fala E eu quero concluir Terminar todas as minhas séries Aprender inglês Que é uma meta aí já Que eu coloco sempre Em pauta E eu nunca realizo O Igor, ele sabe inglês Ele falou que vai me ensinar Então eu espero que eu consiga aprender Aprender a tocar violão Também sempre foi uma meta aí na minha vida Mas nunca consegui Meu violão nem tá aqui mais Eu emprestei com a minha amiga Até hoje não me devolveu Então eu preciso pegar esse violão de volta E aprender Colocar silicone e fazer a reparadora Sim, gente Eu quero muito colocar silicone E fazer a reparadora Em abril eu faço um ano De cirurgia bariátrica E provavelmente eu já possa fazer As cirurgias de retirada de pele Dentista Cuidar dos meus dentes, né E tirar esse aparelho do cão Me livrar de pessoas tóxicas Eu acho que essa é uma das metas pra vida De você se livrar de pessoas que não te fazem bem Então eu coloquei isso como meta Fortalecer a amizade já feita Encontrar pessoas que não vejo há anos Eu acho que isso também é uma meta Eu tenho vários amigos que eu gosto muito E que fizeram parte da minha vida E que fazem anos que eu não vejo E que eu espero reencontrar em 2017 Dar mais valor a minha mãe e o Barroso Eu coloquei isso como meta Porque eles são essenciais na minha vida Eles têm os defeitos dele E eu tenho os meus E eu acho que eu não sou tão dedicada a eles Sabe? Da forma que eu deveria ser Apesar de eu amar muito eles Então eu deixei isso como meta Ir visitar mais meus irmãos Isso é uma meta que eu preciso concluir Porque em 2016 Eu fui muito pouco na casa do meu pai Eu tenho motivos pra isso Mas as crianças elas não tem culpa Da minha relação com meu pai Ser da forma que é Então eu preciso visitar a Rihanna Visitar meus irmãos E ter um vínculo com eles Então eu espero muito conseguir isso em 2017 Autoestima Melhorar minha autoestima sempre Perder a vergonha Apesar de eu ser super pra frente Brincar nos vídeos Eu sou uma pessoa muito tímida E eu acho que isso me atrapalha Em alguns momentos da minha vida Então eu acho que eu tenho que melhorar isso Passar no CNH Consegui tirar minha carta Comprar um computador Porque eu preciso muito E um HD externo Porque eu esqueci de colocar isso como meta E a última meta Do ano de 2017 É ter uma casa E eu coloquei entre parentes mãe Pra quem não sabe Eu e minha mãe A gente mora de favor Numa casa cedida Que é a casa do Eric E da minha tia Angélica Não é nossa A gente paga um aluguel Muito simbólico pra minha tia Mas nem é um aluguel Nem pode ser considerado como aluguel Porque é um valor muito baixo Mas como um agradecimento Pelo que minha tia já fez pela gente E como minha mãe saiu do emprego Vai ter uma graninha aí A gente espera que em 2017 A gente termine o ano com a nossa casa Com o nosso lar Que é um dos maiores sonhos da vida de qualquer pessoa Que é conseguir a sua própria casa Então eu espero realizar esse sonho Então foram essas metas Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa Provavelmente essa lista Ela vai aumentar durante o ano Então eu espero muito conseguir Conquistar tudo que eu coloquei aqui na lista E eu venho fazer vídeos de retrospectiva de metas pra vocês Obrigada por assistir o vídeo Deixe nos comentários Quais são as metas de vocês para 2017 Que a gente tem um ano incrível Um ano de muitas realizações Tô aqui pra qualquer coisa que vocês precisarem Quem não operou ainda Que em 2017 vocês consigam operar E consigam ter sucesso da mesma forma que eu tive E é isso Me sigam nas redes sociais Um beijo E é livre de